Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCellAssistec e hoje pessoal a gente chegou aqui para mais um vídeo do quadro Renan Responde aqui no canal. Renan, que quadro é esse? Esse é o quadro onde eu respondo as dúvidas que vocês me mandam lá no meu Instagram. A propósito, se você ainda não me segue no Instagram, é arroba NiceCellAssistec. Corre lá me seguir porque eu tenho certeza que muita coisa de lá ainda vai te ajudar. E ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui te esperando um minuto até você ir lá e me seguir. Pronto, agora que você já me seguiu, vamos começar o nosso vídeo aqui. Bom pessoal, assim como todo Renan Responde, eu recebi muita pergunta que já tem aqui no canal. Por exemplo, quanto cobrar para consertar celular e também aonde encontrar fornecedores. E esses vídeos, assim como outras dúvidas que eu recebi no último Renan Responde, eu coloquei em uma lista e eu vou estar deixando aqui na descrição. Então depois desse vídeo aqui, dá uma olhada aqui na descrição, porque eu tenho certeza que tem um vídeo que ainda vai te ajudar. Agora sim, se vai ficar rolando, vamos logo começar aqui com as perguntas. Bom, primeiro, a gente tem a pergunta do Alisson Kaique. Qual a melhor cola para colar frontal? Pessoal, na verdade não existe melhor e nem pior. Praticamente todas as colas, elas fazem a mesma função e elas funcionam do mesmo jeito, tá ok? Porém, recentemente eu usei a Y3000 e eu não gostei muito. Por quê? Porque eu achei ela muito líquida e muito fácil de vazar para a tela. Então assim, caso você esteja começando agora, eu recomendo que você use a T7000 ou a B7000. Por quê? Porque elas são bem sólidas e não tem tanto risco dela vazar para o display. Bom, dito isso, vamos passar para a segunda pergunta então. E a segunda pergunta é a do Ramonzinho21, mas alguma coisa aqui que não dá para ver porque o nome é muito grande, tá ok? Mas ó, quais os aparelhos que mais aparecem e qual é o defeito que mais aparece? Estou iniciando do zero. Bom, primeiramente Ramon, você tem que entender que normalmente vai depender da sua região. Por quê? Porque também depende da demanda de aparelhos que tem na sua região. Por exemplo, aqui na minha região, os aparelhos que mais aparecem são Motorola, Samsung e iPhone. Porém, pode ser que na sua região também apareçam modelos da LG. Então primeiramente, eu não consigo te falar quais são os modelos de aparelho que mais aparecem. Até porque, conforme vai passando o tempo, os aparelhos velhos, eles param de entrar no mercado e começam a vir aparelhos novos. Ou seja, se hoje eu falar para você que o aparelho que mais chega é Grand Prime, no ano que vem, pode ser que seja um A10 ou um A20. Então não faria sentido eu te falar isso agora, tá ok? E os defeitos que mais costumam chegar são trocas de botões, trocas de conectores, trocas de tela e defeitos de software, tá ok? Não quer dizer que não vão chegar outros defeitos. Porém, esses aqui são os mais comuns de chegar na sua bancada. Inclusive, tudo isso eu ensino lá no meu curso completo de conserto de celular. Se você ainda não é meu aluno, eu vou estar deixando o link para você conhecer aqui embaixo no primeiro link da descrição. Agora sim, vamos passar para a nossa terceira pergunta. E a nossa próxima pergunta é a do Manuel Oliveira 155. Mano, por que quando vou trocar o display, o sensor fica ativado como se tivesse aproximação? Bom, Manuel, eu vou estar te explicando aqui na bancada porque vai ser mais fácil, tá ok? Então vamos para lá. E bom, irmão, praticamente toda a tela que a gente aplica, ela tem esse local aqui, que é o buraquinho do sensor, tá ok? Em muitos casos, o que acontece? Quando você aplica uma tela paralela ou em céu, ela não encosta perfeitamente na carcaça. Então, ela acaba dando uma pequena distância ali. Essa pequena distância faz com que, no caso, essa parte aqui mais preta, bem debaixo aqui, deixa eu pegar aqui, essa parte aqui, que é mais preta, ela fica na frente do sensor. Quando ela fica na frente do sensor, é como se tivesse detectado uma presença aqui, tá ok? Então é muito importante que quando você for aplicar uma tela dessa daqui, que seja paralela ou seja em céu, e que tenha o buraco do sensor bem aqui na frente, você tem que fazer uma adaptação. Renan, que adaptação é essa? Eu ensino ela nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui em cima em algum lugar pra você, tá ok? Porém, assim que você fizer essa adaptação, vai resolver o problema. Mas Renan, a tela que eu tô aplicando, ela não é paralela. Se ela não for paralela, pode ser que, no caso, essa tinta que você tá vendo, um pouquinho mais azul escuro aqui, ela tenha vindo um pouco mais forte. Nesse caso, o que você tem que fazer? Você vai estar abrindo aqui, remove essa parte, daí você vai estar indo lá e vai estar pegando uma agulha aqui, e a gente vem raspando e tirando toda essa tinta com uma agulha. Olha lá, vem raspando e removendo todo o excesso aqui. Eu não vou me preocupar em fazer o contorno certinho, mas a gente vem tirando pra que ela saia e fique bem clarinho aqui no meio. Por quê? Porque assim você tira esse excesso de tinta e daí vai voltar a funcionar normalmente, tá ok? E bom, dito isso, é assim que você resolve esse problema. Agora vamos voltar lá pra outra câmera. E a nossa próxima pergunta é meio que uma dobradinha do Rafael Cavalcante. Por quê? Porque vieram duas perguntas em uma só, tá ok? É normal ter muito prejuízo no início da assistência técnica? Bom, e a realidade é que não só no início, como também ao decorrer do tempo, Rafael. Como assim, Renan? Quando a gente começa, a gente não tem experiência, então a gente acaba tendo muito prejuízo porque a gente ainda não sabe como realizar um reparo. Então vai ser normal você ir montar um aparelho e danificar alguma coisa e acabar tendo prejuízo. Porém, isso não significa que depois, quando você já estiver no ramo, você não vai ter prejuízo. Isso com certeza vai diminuir muito, ou seja, você vai ter muito mais lucro do que prejuízo. Porém, o prejuízo, pra gente que trabalha com conserto de celular, ele é sempre uma realidade, tá ok? Até porque, muitas vezes, o seu fornecedor, ele te manda uma tela que tá bacana, tá legal, tá funcionando certinho. Só que essa tela, depois que ela esquenta, ela começa a descontrolar o touch aqui. Só que não tem como você saber isso, porque na hora, você não vai ficar ali, uma hora aqui, testando pra saber se depois que ela esquenta tem defeito. Então você vai lá, monta o aparelho e entrega pro cliente. Dali dois, três dias mais ou menos, o cliente volta e fala que tá descontrolando e que não tá funcionando. Ou seja, agora, você tem o risco de, na hora que você for soltar essa frontal, ela acabar trincando e você vai ter um prejuízo. Então esse tipo de prejuízo não tem como a gente combater. Por quê? Porque ele é um prejuízo invisível. Ou seja, não tinha como saber, antes de montar o aparelho, entregar pro cliente, tá ok? E bom, a segunda pergunta do Rafael Cavalcante é se, no início, ser lento pra realizar um serviço é ruim para quem está começando. E a realidade é que não, Rafael. Se você ficar se preocupando somente com a velocidade, você vai ter muito mais prejuízo agora no começo. Por quê? Porque quando a gente tá começando, a gente também tá aprendendo. Então vai ser normal você demorar um pouco mais pra realizar um serviço. Por quê? Porque o cuidado de quando a gente tá começando, ele é muito maior do que o cuidado quando a gente já tem experiência. Não quer dizer que eu não tenha cuidado pra realizar um reparo. Só quer dizer que, como eu já tenho experiência, eu trabalho muito mais rápido. Então, não se prenda ao fato de você tá demorando. Você tá fazendo reparo e você também tá aprendendo. E bom, agora a gente tem a pergunta do Douglas Underline Souza. Como faço pra conseguir vender celulares rápido? Bom, Douglas, a realidade é que existe somente um método hoje em dia pra você conseguir vender celulares rápidos. Que é esse daqui, ó. Ó o celular, ó o celular, 8GB, carregador, capinha, fone. Brincadeira, eu tô de sacanagem com você. A realidade é que hoje em dia, pra vender celular rápido, você consegue tá vendendo pelo LX, grupos do Facebook e também o seu status do Instagram. Pessoal, eu tenho muitos amigos que eles têm loja e eles vendem celulares somente pelo status do Instagram. Por quê? Porque ele coloca lá a foto do aparelho e também o preço. Em muito pouco tempo, o pessoal começa a chamar e logo, logo ele vende, tá ok? Então é muito importante que agora, no meio dessa pandemia, você aprenda a usar as redes sociais pra vender. Por quê? Porque agora o pessoal tá indo direto pra internet ao invés de procurar na loja ou em qualquer outro lugar. E uma dica pra te ajudar a não precisar baixar o preço é sempre que você for vender alguma coisa por um preço, você colocar um valor a mais. Por exemplo, ó, se eu quiser, ó, 300 reais nesse aparelho, eu vou colocar 350 nele. Por quê? Porque normalmente, o pessoal na internet, eles vão pedir um desconto. Então, ó, se você coloca 350, eles vão oferecer 300 e você vende pelo valor que você queria, tá ok? E bom, agora a gente tem aqui, ó, a pergunta do Guilherme Gomes 77. Dá para substituir o álcool isopropílico por acetona? E bom, a realidade é que não, tá ok? A acetona, com o tempo, se você ficar passando ela na placa, ela pode acabar dificultando e também danificando a placa, tá ok? E por quê? Porque ela pode acabar ressecando e tirando aquele esmalte da placa. Então eu não recomendo que você use acetona, mas sim o álcool isopropílico mesmo. E pra finalizar, pessoal, a gente tem a última pergunta, que é a do Underline Leovan. Renan, qual a maior dificuldade para quem está começando? Pessoal, normalmente, eu diria que a maior dificuldade para quem está começando é a quebra de expectativas. Como assim? Normalmente, quando a gente está começando, a gente vai com aquela gana de que vai ser tudo fácil. Ou seja, a gente acha que a gente vai conseguir muito dinheiro, a gente acha que vai ser rápido para montar nossa bancada, a gente acha que não vai ter prejuízo e que também vai ter muito cliente. Pessoal, essas quatro coisas que eu falei agora não acontecem de cara. Ou seja, você vai começar, vai ter prejuízo, você vai começar, vai demorar para montar sua bancada, você vai começar, não vai ter muito cliente, você vai começar e você não vai saber fazer o reparo. Então, você vai ter que lidar com isso e entender que tudo é um processo. Ou seja, a vida, pessoal, ela é uma escada, a gente está subindo. O primeiro degrau, ele é o degrau mais grande. Por quê? Porque você não sabe como sobe essa escada. Daqui a pouco, você já vai estar subindo ela correndo. Por quê? Porque você vai aprender e vai ter habilidade para fazer o reparo, tá ok? Então, você tem que entender que quando você começa, não é tudo fácil, igual está todo mundo falando por aí. É muito fácil, você está entrando em um vídeo de algum curso e o rapaz falar que dali a um ano, você vai estar ganhando 13 mil, 15 mil, 20 mil. Pessoal, não é assim, tá ok? Ah, Renan, mas você tem um vídeo aqui no canal falando que dá para ganhar 100 mil. Pessoal, dá para ganhar 100 mil, mas não é que você vai começar hoje e daqui a um mês, você vai estar ganhando 100, 300, 500 mil. Isso tudo leva tempo. E também, você não ganha 100 mil em um mês. Você vai ganhar ao decorrer da sua carreira, dependendo da forma como você trabalha e como você trata seus clientes. Então, é importante que você nunca se esqueça que tudo, tudo, tudo é um processo. Você começa do zero e vai até o nível avançado. A única forma de você não chegar no avançado é se você desistir no meio do caminho. E quando você cria esse monte de expectativas achando que vai ser fácil, quando está difícil, você tende a desistir. Agora, se você já sabe que vai ser difícil, quando ficar difícil, você vai aceitar e vai continuar, tá ok? E bom, dito isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado cada um de vocês. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.